Melhorem com a crítica, melhorem, a gente tá direcionando pra vocês, mostrando o caminho, melhorem. Não façam esse tipo de política, eu quero já deixar aqui, aproveitar o espaço da Rose, que a câmera é bem boa, né Rose? O celular é ruim. Gente, não venda seu voto. Não vende teu voto por uma cesta básica, não vende teu voto por um dinheiro, por uma luz, por uma água, não vende, gente. A gente vai ficar quatro anos padecendo, o cara que compra teu voto, ele não vai fazer nada por você. Ele vai tentar retirar aquele valor que ele gastou na campanha de algum lugar. Eu peço, encarecidamente, tem gente que diz assim, ai Gasparzinho, tu é idealista, né? Sonhadora sou. Ai, talvez eu não vá conseguir conscientizar todo mundo? Talvez não. Mas a minha parte eu tô fazendo. Porque realmente, né, se a política, se ela fosse usada como ela deveria ser, seria muito bonita, né? Exatamente. E realmente é, né? Exatamente. Porque tudo envolve política. Então se vem lá uma verba, uma determinada verba, 150 mil reais pra calçar uma rua, então que até o último centavo daquele valor seja empregado naquela obra. Se vem um determinado valor pra comprar remédio pro posto de saúde, então que até o último centavo que veio seja pra aquilo, né? Porque, mas hoje em dia, é sempre, hoje em dia não, sempre foi assim. Vem um determinado valor, ah, vamos 10%, é a comissão, é não sei o que, né? Então vamos acabar com isso. E o trabalho que a Ramona faz é exatamente pra conscientizar as pessoas que isso é o bonito da política. É assim que a política deve ser feita, né? Porque aí as pessoas progridem, o município progride, as pessoas melhoram, a qualidade de vida melhora. E é isso que a gente precisa, principalmente pra uma cidade pequena como a Rua do Silva, que mesmo com, de repente, não tendo tanta arrecadação, mas se cada centavo da arrecadação fosse aplicado pra aquilo a que convém, a que se faz de direito, olha quanta coisa não poderia ser feita no município pra prosperar, né? É, exatamente.